E aí Bora Eita Olha Andar nesses Das pedras aqui é brabo mano Saindo da festa Eita Olha Cê é louco cachorro Misericórdia Meu Deus Bora mulher Vamos encarar aqui a realidade Ai Jesus Vamos descer aqui devagarzinho Olha o buraco Nós é doido Nós desce no buraco Barranco Olha a ronda linda Agora mostrou o seu efeito Desce Até em barranco Bora Graças a Deus mais um dia Mais uma confraternização de boa Agora vai embora pra casa Cê é louco cachorro Olha Devagarzinho porque aqui é ruim É isso aí galera Deus abençoe Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau